O que caracteriza uma boa companhia para investir, para o investidor colocar os recursos dele? Olha, uma boa companhia na minha visão, ela deve, ela tem que ter uma seriedade na gestão dos recursos, deve ter um engajamento muito forte com a sociedade, deve ter transparência absoluta nos seus resultados, nas suas práticas e respeito com o mercado e a sociedade. De modo geral, como é que está o Brasil com relação a isso? As nossas empresas, elas são mais próximas desse ideal de companhia boa para o investidor? Acho que a gente está num processo muito forte de desenvolvimento e de melhoria de governança corporativa das empresas nacionais. Eu acho que com crise, acho que nos momentos de crise, as companhias elas se provam ainda mais e as companhias nacionais têm se mostrado muito preocupadas com a questão da boa gestão, com o engajamento social, com práticas ambientais e principalmente com boas práticas de transparência e de relação mais próxima com os investidores. Música 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 Música